Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês, tudo certo? Então galera, comédia e praxe aqui no canal, quem já acompanha meus vídeos sabe que quando eu sempre faço alguma manutenção aqui no golzinho Eu venho aqui e falo pra vocês qual que era o problema e como foi a solução, quanto que eu gastei pra fazer essa manutenção No vídeo passado do gol, até vou deixar pra vocês aqui no card aqui em cima, tava com problema nos meus rolamentos Então troquei os rolamentos do gol quadrado, agradeci até a dica do Fábio Neves, um inscrito ali que sempre me ajuda, sempre comenta dando essa opinião Ele me deu a dica de quando fui fazer a troca do rolamento, eu tava com problema no rolamento do lado direito Ele falou pra me trocar, já veio pra trocar os dois rolamentos do dianteiro Dito e feito, eu levei pra fazer a troca lá, comentei com o mecânico Aí ele viu lá e falou, não cara, o esquerdo também é bom trocar já, então eu já fiz a troca dos dois Então essa é uma dica pra vocês galera, quando for trocar rolamento, tanto o dianteiro ou o traseiro Já troca o par de uma vez, porque senão você troca o direito ali, eu ia trocar, ia ficar bom Aí de repente dava problema no esquerdo, depois tinha que fazer o mesmo serviço e gastar dinheiro de novo, numa outra oportunidade pra mexer no outro rolamento Então é uma dica válida, agradecer ali ao Fábio Neves, que me ajudou ali, me deu essa dica e já solucionei esse problema Mas como sempre acontece comigo, não sei se eu sou o sorteado, eu levei pra trocar os rolamentos do gol E pedi pra ele dar uma olhada também pra mim nos amortecedores, como que tava, pra dar uma verificada se tava muito bom, tá muito ruim Como já diz o ditado, quem procura sempre acha Então ele já me falou que os amortecedores da frente estão bons, não vou precisar trocar Mas os traseiros, ele falou pra mim que tá vazando, tá estragado mesmo, vou precisar trocar os dois amortecedores traseiros Mas como eu não uso o carro com muita gente, nem sempre muita gente tá andando atrás Então isso aí dá pra eu dar uma segurada ainda Então eu vou segurar um pouco pra trocar os rolamentos, desculpa, trocar os amortecedores traseiros E vou dar uma seguradinha nisso ainda, juntar uma grana pra poder trocar Mas não bastando nisso, não bastasse isso, quando ele foi ver os amortecedores, ele viu nos cubos lá Que o par de bucha dos cubos traseiros estavam tudo zoadas Tava zoada, zoada, zoada mesmo, tava com jogo, até ele tirou lá e me mostrou Então nessa manutenção galera, eu peguei né, troquei então os dois rolamentos do dianteiro E o par de bucha traseiro do cubo ali Então né, a troca dos dois rolamentos dianteiro foi R$320 E a troca do par de bucha traseiro foi R$120 Finalizando o total da manutenção de R$440 Uma facadinha no coração né, mas é pra deixar o goletinho aqui já no esquema né Deixar o goletinho ali certinho, bom pra uso né Vocês estão percebendo que a minhas manutenções geralmente ela tá acontecendo reativa né Trocando peças que tá dando problema Até eu conseguir manter ele, trocar as peças que tá dando problema Pra começar a trocar as peças pra manutenção preventiva né, vai um pouquinho Então agora eu vou trocar a próxima manutenção que eu vou fazer ali da parte mecânica né Realmente vai ser aqui trocar as partes, os dois amortecedores traseiros né Então isso com o tempo eu não tô no dinheiro Caso até eu tente trocar em casa né Vou ver se eu consigo um esquema ali certinho pra fazer a troca Se eu conseguir trocar em casa faço o vídeo pra vocês também né Já não bastasse isso né Eu percebi que agora o meu carro perdeu o alinhamento também Então agora ele tá bem desalinhado Vou andar com ele pra mostrar pra vocês Que já era o barulho ali do rolamento Não tem mais o que eu troquei agora, não tem mais o barulho de rolamento Mas também agora eu percebi que eu perdi o alinhamento do meu carro Tenho que levar pra fazer o alinhamento do gol também Então nessa manutenção, nessas coisas que eu vi Troquei o par de rolamento dianteiro Troquei o par de bucha do eixo traseiro né E vi que os amortecedores estão estragados Solucionei o problema do rolamento Mas já vi duas coisas que eu preciso arrumar O alinhamento e também agora a parte dos amortecedores Vou dar um rolê com o carro agora pra vocês aqui galera Pra mostrar como que não tem mais o barulho né Espero que vocês consigam identificar que não tem mais o barulho aqui no carro Mas vocês vão ver agora como também está com o alinhamento meio que zoado Aqui ó Vou dar um rolezinho com ele aqui ó Aquele barulhinho que a gente escutava do rolamento A gente pode ver que não está escutando mais ó Fazer o mesmo esquema que eu estava fazendo com vocês Andar essa rua aqui Ver se eu consigo andar a rua completa ó Realmente eu não sei se a câmera vai pegar Mas eu aqui no carro já consegui identificar que não tem mais esse barulhinho ó Tá suave ó Como tá gostoso de andar Tá bom demais ó Vocês estão percebendo já o alinhamento aqui ó Eu jogando o carro pra direita pra ele não poder ir pra esquerda Porque ele tá puxando pra esquerda ó Mas o barulho não tem mais de rolamento Ó se ligue na questão do alinhamento do carro como que tá galera Tem que levar pra arrumar esse alinhamento ó Volante reto ó Ó Ó como que tá Olha isso galera Tem que ver essa questão aí Pra não acabar perdendo né Os meus pneus Não danificando os meus pneus Fazer a volta aqui galera Vou mostrar pra vocês né De novo indo pra lá Pra vocês acompanharem de novo Não sei se acontece só comigo isso Arrumar uma coisa aparece outra Não sei se eu que sou o sorteado né Comenta aí galera Se acontece com vocês também Levar o carro pra arrumar uma coisa Já aparece 300 a mais ali Você já fica meio preocupado Agora de praxe mesmo vou Ó Olha o alinhamento dele ó Ó o volante A gente que tá Vocês estão conseguindo ver Ó o volante Ó Ó o jeito Entendeu galera Como que tá bem desalinhado Tem que levar pra poder ver isso aí ó Ó o volante Fizé da carreta aqui Mas ó Ó o barulhinho E o rolamento a gente não tem mais Solucionei esse problema Mas Já identifiquei dois Olha aqui cara Caramba cara Até evitar andar com o carro Até eu Fazer esse alinhamento Pra não prejudicar tanto aqui Os pneuzinhos né cara Ó o jeito que tá Meu Deus do céu Olha Aí Puts Beleza Então galera Foi um vídeo aqui realmente Só pra deixar vocês ali a par né Do que foi feito essa manutenção Como é de prática do canal Quem tá chegando agora Que tá acompanhando os vídeos né É assim que eu faço Fiz alguma manutençãozinha aqui no Gol Identifiquei algum problema Fiz alguma manutenção Levei pra arrumar Falo pra vocês o que que era o problema E quanto que eu gastei pra fazer a manutenção Beleza Galera Se vocês tão curtindo o vídeo Comenta aí embaixo Deixe seu like Se inscreva também Se vocês tão achando legal o canal Beleza E até o próximo Falou Tchau tchau